MÚSICA 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 Continuando aqui no lançamento da 47ª edição da revista Acontece, agora eu vou conversar com a Patrícia, proprietária da loja Adesalia Home, que vai nos dar a sua opinião sobre o lançamento, o que ela está achando do evento. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom, tudo bem, Angelina. Comenta pra nós aqui como é que está sendo o evento da Acontece. Estamos de parabéns, é muito legal. A revista está de parabéns também, muito linda, excelente qualidade, matérias bem legais e parabéns, muito legal. Patrícia, tu é parceira nossa do estúdio, da revista, e hoje a gente escolheu uma decoração diferente, né? Pro pessoal ver cores vibrantes no inverno, tá pedindo isso? Sim, o inverno sempre requer mais cores mais quentes, justamente pra dar esse aconchego, né? Prestigiando o lançamento da revista Acontece, hoje eu vou conversar com os diretores da construtora Reis, o Luciano e a Raquel, que vão nos dar a sua opinião sobre a revista Acontece. Tudo bom, Raquel? Tudo bom, Juliana. Juliana, nós ficamos muito felizes em ser convidados pra esse evento. A revista aqui em Canoas, ela é super reconhecida, e nós como uma construtora que está chegando aqui com o lançamento, ficamos muito contentes em falar contigo, falar com o Sr. Vitor Hugo também. É um prazer estar aqui hoje contigo. Muito obrigada. E Luciano, comenta um pouquinho então do empreendimento de vocês, o Royal Palace. Quais são as vantagens de quem adquire um imóvel de vocês? Bom, o Royal Palace tem apartamentos de três suítes, uma infraestrutura completa, contendo piscina, espaço gourmet, salão de festas. O Royal Palace tem uma estrutura completa pra família que estiver lá não precisar sair do empreendimento. Ele tem desde piscina, academia, sala de reuniões, tem uma infraestrutura completa. Raquel, comenta pra nós então o endereço de vocês, o telefone pra quem quiser conhecer o trabalho. Juliana, então nós estamos situados em Esteio, tá? Nossa empresa tem a sede lá, na Rua Caxias, número 539. Quem quiser nos visitar, estaremos aguardando. Muito obrigada pela participação e sucesso pra vocês. Obrigada. Continuamos com a matéria. Aqui no evento da Revista Acontece, agora eu vou conversar com o Max, proprietário da importadora de vinhos Garage, que está patrocinando o nosso evento aqui com vinhos deliciosos. Tudo bom, Max? Tudo bem, como vai? Boa noite. Boa noite. Comenta um pouquinho da outra empresa que é nova aqui em Porto Alegre, né? Mas é uma importadora que já tem há tempo no mercado. Sim, somos uma importadora que temos já 10 anos no Brasil. A gente importa e distribui exclusivamente mais de 120 rótulos no Brasil inteiro. E para Porto Alegre a gente pensou um conceito diferente. Estamos apresentando um modelo de negócio que não existe no Brasil. Temos hoje uma loja com o maior estoque de vinhos do Brasil. Isso tudo aqui acontecendo em Porto Alegre. E o cliente aproveita os descontos progressivos. A gente percebeu que o gaúcho gosta muito de vinho e gosta muito de descontos. Ah, é importante, né? Pois é, costuma... Fidelizar os seus clientes. Exatamente. Costuma viajar, ir para a fronteira, comprar vinhos com desconto. Então, nós como somos importadores, conseguimos realmente um desconto progressivo por quantidade, no volume, na compra de caixa. Então, realmente fica bem, bem bacana a proposta para quem gosta de comprar o vinho bom e barato. Ou então deixar o endereço, né? Para o pessoal ir conferir e de repente fazer uma compra, então, né? Com certeza. Bom, fica na Avenida Ceará, 1171. Fica a Ceará com a Cairu. E o telefone de contato? 3312-1001. Ok. Obrigada pela participação e muito sucesso para ti. Obrigado a vocês. Boa noite. Continuamos com a matéria. Continuando aqui no lançamento da revista Acontece, agora eu vou conversar com duas parceiras nossas aqui neste evento, que está sendo um sucesso. Tudo bom, Silvia? Tudo bem. Uma honra, um prazer estar participando dessa linda festa aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Silvia, comenta para nós, então, como é que é feito o teu alfajor, que eu vi que é todo um preparo delicado, né? Feito com muito amor e carinho. Sim, é uma massa diferenciada, é um produto diferenciado. Eu sou paulista, moro aqui há três anos e nós selecionamos, trabalhamos com produtos de primeira qualidade, é feito com muito amor, muito carinho e trabalhamos com vários tipos de recheio, personalização para empresas, festas, sim. O pessoal está gostando bastante. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Michelle, comenta então para nós, como é que é feito o teu scoopcakes, que são bem diferentes também. São bem diferentes, eu uso farinha integral, açúcar mascavo, ficam bem gostosos, bem fofinhos. E são saudáveis também. São bem saudáveis, bem saudáveis. Eu trabalho também com diet, sem lactose, sem glúten e cupcake salgado também. Michelle, parabéns pelo trabalho, eu fiquei sabendo que está há um ano no mercado, mas já está fazendo sucesso, né querida? Que bom, graças a Deus. A gente preparou uns kits também para o pessoal, os convidados que estão circulando aqui no evento, levar para a sua casa, né Michelle? É isso mesmo, espero que todo mundo goste e obrigado pela oportunidade de estar aqui na Acontece. Obrigada, obrigada. Continuamos então com as entrevistas. Continuando aqui no lançamento da revista Acontece, agora eu vou conversar com as proprietárias das Anatas Seguros, a Rosana e a Ana Paula, que vão nos comentar um pouquinho hoje qual a importância de fazer um seguro para o seu carro. Tudo bom, Ana Paula? Tudo bom, tudo ótimo. O seguro hoje em dia é muito importante porque resguarda o bem, o patrimônio da pessoa. Quais são hoje as conveniadas junto com as seguradoras Anatas Seguros? Atualmente nós trabalhamos com mais de 20 companhias de seguro, entre elas todas as melhores do mercado, entre elas a HDI Seguros, Azul Seguros, Porto Seguros, Itaú Seguros. E Rosana, hoje a Anata Seguros já está fixada aqui no nosso mercado em Canoas, né, com tantos anos de serviços prestados, vocês que são uma empresa familiar, né? A gente é uma empresa familiar, já há 20 anos aqui em Canoas, a gente explora todo o estado e todo o Brasil, a gente tem clientes de muitos, muitos lugares do Brasil. Muito obrigada pela participação, Viguriza. Fica o convite para vocês voltarem aqui no nosso estúdio e explicar um pouquinho para nós sobre o seguro, a pólice do seu carro. Agora eu vou começar com a nossa nova parceira, a Jaqueline, da Alquimia Locações de Eventos, que vai comentar um pouquinho para nós sobre os serviços que ela presta. Tudo bom, Jaqueline? Tudo bem, Ju. A Alquimia é uma empresa especializada na alocação de materiais para festas e eventos. Desde um evento de um porte menor, um evento em casa, para receber os amigos, a gente trabalha com louças, com toalhas, com mesas e cadeiras, mobiliário, puffs, tapetes. Então, desde um evento mais simples, para receber menos pessoas em casa, até uma festa maior, uma festa corporativa, para empresas, a gente loca material. Então, a gente tem tudo para realizar a festa. Nós somos a química perfeita para todos os eventos. Ah, que legal! Eu gostei bastante da nossa parceria, nosso hall de entrada ficou lindo, né? Como o pessoal pôde conferir. Então, vamos deixar o endereço e o telefone para quem quiser conferir o seu serviço. Sim, nós estamos localizados no bairro Rio Branco, na rua Boa Esperança, número 801. Nós temos um site também com todos os materiais disponíveis. É o www.alquimiaeventos.com.br, sendo que a Alquimia é com dois L's. O telefone para contato é o 51, né? 3428-4497 ou 8403-8305. Muito obrigada pela participação e muito sucesso na tua empresa. Obrigada a eu, uma satisfação. Obrigada. Continuamos, então, com as nossas entrevistas. Agora eu vou conversar com a Janaína Santarém. Aqui se destacando no evento da revista Acontece, uma página linda com uma loja nova no mercado que vai nos comentar um pouquinho sobre os seus serviços. Tudo bom, Jana? Tudo, tudo bom. Querida, primeiramente, obrigada pela participação aqui no nosso evento, por esse corcelo é lindo, essas réplicas de joia que a gente pode só encontrar na tua loja, né? Ah, muito obrigada. Eu abri a loja agora, a loja nova, com um novo nicho de mercado, que é lingerie e o sex shop delivery também, para aquelas clientes que têm vergonha, né? E trabalhar com isso, a cliente liga, ela quer ser atendida em casa, a gente tem todo isso. E as réplicas de joia, que já é o meu carro-chefe há cinco anos, né? Que eu já trabalho com isso. E agora tem uma loja nova no mercado, né? Vamos deixar o endereço do pessoal de casa conhecer. É na Avenida Farroupilha, 3750, loja 105. Muito obrigada pela participação, viu, Janaína? Obrigada. Obrigada. Continuamos então com o nosso coquetel. Continuando aqui no evento da Revista Acontece, agora eu vou conversar com a Patrícia, proprietária da Academia Divas aqui em Canoas. Uma novidade que está dando o que falar e é um circuito bem interessante para quem quiser conferir. Comenta para nós, Patrícia, como é que funciona então a proposta da tua academia. Bom, é uma academia voltada só para mulheres, tá? E é um circuito de 30 minutos de atividade que intercala a parte aeróbica com a parte de ganho de força muscular. Os equipamentos são hidráulicos, né? Existe um sistema de pistão, que é onde cada exercício movimenta dois grupos musculares, trabalha dois grupos musculares ao mesmo tempo. E isso é intercalado com plataformas, onde nessas plataformas as mulheres correm, fazem a sua parte aeróbica para manter a sua frequência cardíaca elevada, né? Dando três voltas no circuito, fecha o período de 30 minutos, que hoje é comprovado que está mais do que o suficiente, 30 minutos diários de atividade física, já descaracteriza o sedentarismo. Ai, que bom! Vamos deixar então o endereço do telefone para quem quiser conferir. Tá, nós estamos ali na Rua Rio Negro, esquina com a Major Cezifredo, e o telefone é 3199 1543. Obrigada pela participação, viu? Parabéns pelo empreendimento. Obrigada. Obrigada, viu? Só que não acontece que você fica sabendo dessas novidades aqui em Canoas. Comenta um pouquinho para nós, então, Cris, as tendências agora, né? Os médios curtos. Ju, os cabelos longos continuam, para quem gosta, né? Mas, agora, está assim, muito na tendência dos médios, do curto, do fashion. Deu uma renovada agora para o inverno, que está bem bonito, está bem maravilhoso. E a Maristela, que é responsável por esse corte super moderno aqui, que eu estou mostrando para vocês no programa. Ela vai comentar um pouquinho também do trabalho que ela tem feito atualmente, a maquiagem. Tudo bom, Maristela? Tudo bom, Ju. Pois é, agora a gente está vindo, né, com a maquiagem, eu estou agregando esse espaço lá no salão, agora estou maquiando. Algumas tendências novas, que estão vindo agora para o inverno, salientando a boca, deixando o olhinho um pouquinho mais levezinho, ou deixando o olhinho bem marcado e a boca mais nude, né? Que o nude também está muito alto no momento, né? Ivane, comenta um pouquinho para nós o teu serviço que tu prestas lá no Aceler da Beleza, né? Podologia, é isso? Podologia e depilação. A inovação é que na minha depilação, a minha cera, ela é antialérgica para pelos encravados e dói menos que a cera normal. Muito legal. Então quem quiser conferir esse trabalho maravilhoso dessas profissionais, é só dar uma passadinha no Aceler da Beleza. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.